Salve, meu chegado! Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu tô iniciando aqui mais um videão, né? De Knock Piece, mano! Esse novo jogo de Brockes e de Fruits, né? Na verdade, não é um jogo de Brockes e de Fruits, né? É um jogo de One Piece que vocês curtem, estão curtindo, estão gostando, então já deixa aquele likezão pra fortalecer. E, mano, já vamos soltar o Thor aqui, ó, porque, ó, chablau, meu parceiro. Ninguém tem acompanhado aqui, não, fi. Pra upar agora, mano, o bagulho tá louco, mano. Queria agradecer muito de vocês que deram várias dicas pra mim, né? Comentaram, falaram, ó, João, você tem que ir reto e tal, em tal lugar. Aí, aqui, agora, rapaziada, tem uma Adara. Tem uma Adara ali, mano. É um dos maiores Uchihas piratas de todos. Tô brincando, tá? E, mano, se a gente continuar aqui, velho, a gente upa rapidão. E muitos de vocês falaram, né, que tá com o dobro de XP mesmo, tipo, tá dando... Tá um negócio louco aí, tá ligado? Tá um negocinho maluco. Mas a gente ainda continua na nossa saga. Tô upando tudo em fruta, mano. Se eu tiver errado esses produtos, daí eu não vi muita gente falando, não. Mas, o que que eu quero fazer hoje? Eu quero terminar, né, de upar aqui o meu nenenzinho. E eu quero pegar uma fruta nova. Mano, eu tô ganhando muita Beli, velho. Muito, muito, muito mesmo. Pô, isso daqui vai virar uma fábrica. Vocês falaram também que tem o Haki pra eu poder pegar. Tem o Black Lag. Eu vou fazer tudo isso, mano. Eu quero aprender a jogar aqui, né, Nock, com vocês. Então, mano, acho que vai ser muito louco se eu usar isso aqui. Mata. Matou só um. Eu quero muito testar o Raigo, velho. Já foi. Bye, bye. Falhou. Mano, eu vou upar isso aqui. Isso aqui, rapaziada. Eu vou upar muito rápido. Caramba, mano. Pô, não vai ter base daqui não, moço. Deixa eu ver que level que eu começo essa coisa aqui. Level 100. O problema, sim, é ter que esperar o Eltor. Mas, ó. Cara, olha a quantidade de Beli que eu já tô, mano. Olha isso. Ó, já voltou. Tá, destruiu dois. Só pior que eu não tenho nada em ataque. Então, tipo assim, mano. É meio perca de tempo, ó. Agora já voltou o Z. É, acho que vale mais assim. Um eu uso o Eltor. Ah, e não tá os dois ali. Putz. Tá, eles apareceram. Boa, boa, boa. Apareceram na hora certa. Vou pegar mais um, mano. Já tô level 90, rapaziada. Eu tô level 90. Nossa senhora. Olha o tanto de ponto que eu já tô... Fih, tô ganhando ponto pra dar e pra vender. Deixa eu ver se eu consigo chamar eles aqui, ó. Aí eu uso aqui. Ah, é mais fácil. Mais fácil. Pronto. Vish, manha. Ah, agora já era, mano. Tamo feito. Tamo feito pra upar agora, meu parceiro. Pronto. Level 92. Hã? O pano... Mano, o pano na velocidade da luz. Ainda mais que eu tô dando dano pra caramba na fruta, porque eu tô upando Devil Fruit em vez de eu pagar qualquer outro tipo de coisa, a gente faz isso, né? Cara, o bom é que aqui dá pra juntar eles bem pertinho. Uso esse. Nossa, matou até o outro ali. Boa. Mais fácil ainda. Deixa eu já ver. Acho que eu vou pro 93, hein? Eu vou pro 93, hein? 94. Ihuuu! Ó, tá coisa louca. Deixa eu ver. Mano, mais ou menos 24. 124 levels eu já pego ali. Daí, mano, a gente já consegue ver a nossa nova fruta, que eu já vou lá girar rapidones daquele jeito que nós sempre curte. Cara, eu só ainda não entendi muito bem como é que funciona a distância desse ataque aqui, né, mano? Mas quando eu entender o bagulho vai ser louco. Nossa, já spawnou mais? Eles spawnam muito rápido, mano. Tem hora que spawnam, tipo, devagar. Tem hora que spawnam lentão. Tipo, agora tá lentão, mano. Vamos! Aí, ó. Só usar o L-Thor. Mano, eu já ganhei 100k de velho. Cara, muito rápido, meu amigo. Eu também não tenho muita noção, né? Não sei se isso é muita coisa. Pra mim, aparenta ser muita coisa, velho. Não é pouco, não, mano. Não é pouco, não. Porque os códigos estavam dando... É... Estavam dando 50 mil. Então, mano, 100k não deve ser pouca bosta, não, viu? Deve ser muita bosta. Ó, daqui a pouco eu já consigo derrotar o Madara ali. Já vamos usar aqui, 98. Cara, nossa. Ô, outra vida, rapaziada. Essa daqui acho que já é a última missão que eu vou fazer, né? Aqui com os meus amigos que estão me dando muita bene. Pô, vocês foram magníficos no tempo que duraram. Acho que eu vou conseguir fazer mais uma vez. Vou conseguir fazer mais uma vez. Mas depois dessa, meu chegado, esquece. Ó, agora acabou. Tchau, foi um prazer conhecer vocês. Agora eu estou numa nova vida, numa nova jornada contra o Madara. Mano, é igualzinho o Madara, velho. Não dá. Tá, matei. E eu ainda tenho que vir aqui e matar três desse? Tá bom, tá bom. A gente usa o Z lá, ó. Mata esse e aí vem aqui o Zuthor. Pronto, tudo certo. Caramba, eu upi quatro levels. Eita, bichinha ganhada, velho. Não, mano. Ó, muito fácil, rapaziada. O pai aqui tá só o Toro, mano. Junta aqui os três. Já desenvolvi um macete, mano. Nossa, 810 de Belim, mano. Tá pega, velho. A única coisa que é meio chatinha é ter que ficar desativando e ativando toda vez a fruta. Mas isso daí é o de menos. Não tem que ficar reclamando por isso, não. Isso aí a gente dá um jeito, pô. Nossa, ficou tudo. Deixa eu já chamar a tua aqui, ó. Seus irmãozinhos vai aparecer. Deixa eu aparecer o outro aqui, ó. Venga, venga. Aí, ó. Pronto. Pegar a missão. Aqui. Agora é só esperar aparecer o Zaltor. 111, meu amigo. 28. Deixa eu ver quanto é que tá faltando. 56, mano. Pouca coisa, rapaziada. Aqui vai até os 150. Nossa, tem muito chão pra upar aqui ainda. Ah, aqui eu vou ficar bastante tempinho até, mano. Tipo, só que a gente tá indo num desenrolo muito bom, tá ligado? Então, isso tá ajudando demais, velho. Eu quero ver quantos levels eu vou upar agora, porque o negócio tá insano, mano. Vamos ver. Vem madarão do crime. Tá, Mac. Já vamos ao Thor. Upamos quatro levels, mano. Quatro levels. Caramba, ô. Tá muito upado isso daqui pro meu gosto. 16, falta só quarentinha, mano. Só quarentinha. Mac, Macizada. Chamo os todos aqui. Usa. Não acertei ninguém, cara. Nossa, pera. Nossa, um teleportou? É isso mesmo de vocês? Nossa, ousou teleportar, mano. E eu, nossa. Só atrasou o farm do pai, velho. Só atrasou. Tá, vamos pegar a missão aqui de novo. Tá. Madarão já era. E aqui a gente usa o Thor. Mano, eu quero ver o que vai ser o Raigo, mano. Será que vai ser a bolona lá, mano? Será que vai ser tipo a Jinkidama? Pelo menos é bem tranquilinho de upar, tá, família? Mano, você consegue upar tipo de uma forma bem suçua. Aqui no Knock Piece você upa tranquilamente. E, cara, eles estão melhorando muito o jogo. Tipo assim, eu não tô sendo pago por nada disso, não, tá? Eu tô, tipo assim, simplesmente falando o que eu tenho pra falar. Nossa, mano, se eu for ali, eu morro. Eu queria saber como eu errei. Acho que eu fui muito longe. Mas os caras estão sempre aí tentando melhorar o joguinho. Estão lançando fruta, estão lançando novidade. Isso é muito bacana. Então, né? Dá uma chance pro gamezinho entrar aí. E, cara, tá faltando só 16, mano. Só 16, meu chegado. Level 121, pai, já tá. Pouca coisa. Só evolução, progresso. Deixa eu vir aqui. Meca. Pegar a missão. E eu acho que eu vou pegar os 16 pontos que faltam agora, mano. Ir lá e girar a minha fruta e já pegar a fruta nova. Tipo assim, às vezes eu posso até fazer cagado. Mas eu vou comer a fruta. Ai, mano, eu sou o crime. Ó, 16. Nossa, agora a gente tem o Raigo. Nossa, deixa eu pegar a missão aqui. Vamos lá. Agora eu venho aqui e uso o Raigo. Eita, bixigueira véia. Nossa, deve demorar pra voltar também, né? Ah, não. Dá tempo de ter o fim aqui. Tor. Aí, nossa senhora, não enxergo nada. Aí a gente vem aqui, usa aqui. E agora aqui eu já uso o Raigo, mano. Acho que vai dar tempo. Já vou usar já. Meu amigo. Ah, spawnou alguma coisa. Cara, aonde será que é isso? Será que eu já tanco? Nossa, eu tô com um milhão de Beli e eu não vi. Nossa, eu tô... Mano, eu tô pegando o Beli muito rápido, véi. Nossa. Não, sem caô, mano. Sem caô. Eu não vou upar, não, família. O que eu vou fazer? Eu vou lá pra ilha. Eu vou girar... Eu vou girar a minha fruta, tá ligado? Não. Que barquinho. Não, eu vou com isso aqui mesmo. Não vou gastar, não. Me recusa a dar mil de Beli. Tá, se a gente... Se aquela ali era a ilha onde eu tava, então provavelmente é que eu tenho que ir essa daqui. Caramba, mano. Ô, o negócio é muito absurdo, velho. Eu tô ganhando muito money. É, a impressão. Pera aí. Se não for essa, é essa... Eu ficava embaixo do Skype? Não, mano. Não tô ficando louco? Nossa, mano. Eu tô perdendo a noção, velho. Eu não sei. Eu não lembro se era aqui, não. Putz, perdi o senso, mano. Eu nem lembro de onde que eu vim. Nossa, eu tô na... Eu ainda não peguei muita noção das ilhas daqui. Não, espero que eu seja aqui. Porque pra comprar fruta eu acho que só tem um lugar. Agora eu tô perdido. Tô perdido. Cara, eu já tô level 133. Eu tava ali... Que level aqui? Era 75, mano. Tipo assim, eu peguei muito rápido. A gente consegue pegar, tipo, o level máximo na hora. Eu acho que é aqui mesmo, hein, família. Acho que eu não errei, não. Tem que começar a prestar mais um pouco de atenção. Pegar algumas referências das ilhas, mano. Senão sempre eu vou ficar dando essa de loucão. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Cara, será que eu vou chegar lá? Cheguei! Cara, eu vou girar, hein. Vou girar, hein. Vou girar, hein. Vai ser a primeira fruta que o pai aqui... Vamos lá. Vamos lá com o Beli. Nossa, veio comum, velho. Que fruta é essa daqui? Não, vou deixar aqui. Vou girar... Vai, vou girar pelo menos mais uma. Nossa, duas comum? Não, essa daqui eu sei que é ruim. Cara, eu vou girar mais uma, velho. Com Robux tem mais chance de vir, mas eu não vou girar com Robux. Uou! Ah, beleza. É a mesma que eu tenho, né? Nossa, mano, tá me zoando, mano. Eu peguei uma Rumble de novo, cara. É o destino. Eu acho... Que porcaria, mano. Agora eu vou ter que formar mais. Olha os caras aqui. Não, isso aqui é o... É Ascrel. Não, dessa vez eu vou até ir embora com um barco melhor, velho. Não, tá de zoeira com a minha cara, mano. Poxa, velho. Aí eu chutei o baldão, mano. Deixa eu vir aqui com ele. Não, pelo menos assim... Nossa, eu não mostro nem a velocidade, mas pelo menos eu acredito que seja mais rápido. E cara, a gente pegou bem ali muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Então, tipo assim, eu dou o jeito de desenrolar, pego mais ali. A gente tem até o level 150. Acredito que nas outras ilhas a gente vai pegar mais. Eu tô muito forte por causa da fruta, então eu tô conseguindo farmar muito tranquilo. Eu tenho essa facilidade. Esse jogo, ele puxa muito mais pro King Legacy do que pro Blox Frut, mano. Acho que é por isso que talvez o Blox Frut, ele é tão assim... O pessoal curte mais, porque ele é bem diferenciado, mano. Ele te prende. Tem muito mais coisa pra você fazer. Talvez porque o Knock Piece tá começando agora, mas, mano, é um jogo bem divertido. E, cara, é muito mais rápido com esse barco, com certeza. Eu até teria coragem de pegar o Strike lá, mas eu não vou fazer isso, não. Pegar a Game Pass, mas não, mano. A gente se enrola com isso daqui. Cara, veio outra Rumble, mano. Eu queria pegar a Legend. Aí a gente vai ter que gastar muito da nossa Belie. Mas, mano, aqui, meu filho, agora a opação é frenética, ó. Vem aqui, mata o Madarão, corre pra cá e mata os bobão. Nossa, olha, eu já tô... Mano, eu vou farmar Belie até o infinito e além. Agora, com essas habilidades, fica bem mais fácil, porque eu venho aqui... Ó, não spawnaram, mas já dá pra usar o Raigo, ó. Eu não consigo mexer enquanto tá usando o Raigo. Eu fico bugadinho, mas, mano, ó. Já peguei uma quantidade Belie da hora. E assim a gente vai indo. Obviamente que quanto mais a gente upa, eu acredito, né, mais Belie a gente consegue pegar. E tamo pegando uma quantidade muito boa. Muito boa mesmo. Cara, o Thor e o Raigo, o Raigo, você só não escapa, né, mano? Você só aceita. Usei o Raigo ali e acabou. Ó, já tô com 399 mil, mano. Isso daí a gente desenrola. É... Faz os negócinhos rapidinho. Coisa... Coisa lindria. Já usamos aqui, ó. Ó. Aí a gente vem aqui. Raigo. Tome, meu. Derrotei... Ai, não derrotei tudo, mano. Oxi. Esquisito, mano. Esquisito. Tem umas horas que parece que o negócio não vai. Eu vou deixar ficar acumulando aqueles pontos ali. Depois que eu vejo... Na verdade, comentem aí o que vocês acham que eu devolpar agora, né? Uai, eu ganhei uma Shark Sword. Só que cadê? Nossa, eu ganhei espada matando o boss. Agora, tipo, aonde a espada tá... Eu já não sei. No inventário? Não, não tá no meu inventário. É, agora o que me resta é continuar upando, continuar seguindo a minha vida. Por enquanto, eu tô com uma fruta extremamente boa. Que tá me ajudando a upar e a realizar meus objetivos. Mas, mano, olha isso, velho. Mas é azar, né, mano? É azar. Virar uma fruta aleatória e vir a mesa. Mas, família. Tamo junto. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like, fortaleça a forma com força. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fala.